Ahá! E estamos ao vivo! Olá, meninos e meninas! É só para que saibam que eu hoje estou particularmente comprimido entre a câmera e o papel e a razão é pela qual é muito simples. Eu gostava que vocês tivessem uma imagem nítida para verem o que é que eu estou aqui a fazer. Como o desenho está assim um bocado longe, eu não pude aproximar nem afastar a câmera mais, está bem? Portanto, agora vou começar a aula de desenho. Para quem ainda não me conhece, olá, o meu nome é Nelson Ferreira, eu sou professor de arte e sou artista plástico baseado em Londres e também em Portugal, em Lisboa, e trabalho com imensas instituições, muito rapidamente, só para me ficarem a conhecer. Portanto, eu especializei-me em técnica clássica, já fui ex-pressionista abstrato há uns anos atrás, mas depois como senti que não sabia desenhar suficientemente bem, comecei a estudar a técnica clássica muito mais a fundo. E uma coisa que eu gostava então de referir é que dou aulas em Londres, em instituições como a Saatchi Gallery, o Museu Victoria and Albert, principalmente numa sala que se chama Cast Court, que está cheia de esculturas em gesso, que é espetacular. E também dou aulas em Portugal, através das nossas galerias nacionais, portanto, o Museu Nacional da Arte Antiga, o Museu Nacional da Arte Contemporânea, no Chiado, e em Londres foi duas vezes o artista convidado pela National Portrait Gallery, que é o maior museu do mundo de retratos, para dar cursos relacionados com as exposições que estavam a decorrer. Um curso que eu adorei dar lá é a desenho a ponta de metal, a ponta de prata e a ponta de ouro, portanto, técnicas do renascimento, antes de ver lápis. E esse curso decorreu enquanto eles estavam a expor os melhores desenhos de Holbein, Rembrandt, Leonardo da Vinci. Portanto, foi uma honra para mim terem-me convidado para ser o artista que iria ensinar as pessoas a desenhar como esses grandes mestres do passado. Portanto, eu vou começar agora a aula e primeiro vou responder algumas perguntas que escrevi da aula anterior. A pergunta número 1 foi feita pela Catingo e também pela Inês, e hoje são os anos da Inês, portanto, Inês, tenho uma prenda para ti. Não sei se estás a ver este vídeo ou não. Mas a pergunta era, gostavam de aprender a pintar a aguarela? Ora, eu vou-vos ensinar a pintar a aguarela. E a Noelia, o João e a Célia pediram-me uma coisa parecida. Gostavam de aprender a pintar retratos à aguarela. Portanto, para vocês os cinco, eu vou começar por responder à vossa questão, que é esta pintura que eu acabei e que está pronta a enviar por correio, porque foi uma encomenda internacional, que é o retrato do pequenino Juan. E eu vou mostrá-lo novamente porque eu adoro este puto. E então, eu quero só mostrar-vos primeiro esta aguarela. E uma coisa que eu estou muito feliz de anunciar é que eu filmei todo o processo do princípio ao fim. E, portanto, esta semana eu vou libertar esse curso no YouTube. Ah, queria dizer-vos uma coisa. Vocês têm mesmo que subscrever ao meu canal de YouTube se não quiserem perder nenhum vídeo. Porque há uma série de aulas que vão aparecer só no YouTube também. Portanto, eu gostava que vocês procurassem no YouTube Nelson Ferreira Aulas de Arte. Vão machar, de certeza. Subscrevam. E assim já não perdem nenhuma das aulas que eu vou fazer. Portanto, como eu estava a dizer, esta aguarela é de um menino de dois anos chamado Juan. E eu quero só mostrar-vos também um pouco ao pé para vocês poderem ver a granulação do pigmento. Portanto, não sei se estão a conseguir ver ou não, mas vê-se perfeitamente a técnica da aguarela. E claro que no retrato eu não queria granulação. Eu queria uma pele mais suave. Portanto, não se vê granulação no rosto. Mas então, respondendo às cinco primeiras perguntas, vai sair realmente um vídeo sobre a aguarela. Está bem? Agora, a aula de hoje é sobre desenho. E eu gostava de frisar uma coisa. A técnica de desenho praticamente perdeu-se nos finais do século XIX com o modernismo. Eu estou a falar de desenho mesmo a sério. Ou seja, eu não estou a falar de uns riscos. Não. Eu estou a falar de desenho a sério. Eu estou a falar de artistas como, por exemplo, José Malhoa ou Soares dos Reis. Ou então pintou-se estrangeiros como John Singer Sargent. Aquela capacidade de desenhar e criar uma imagem precisa sem medidas, sem ter que estar a tirar medidas. Portanto, eu vou-vos ensinar hoje como é que vocês vão começar. E o passo principal, o primeiro, para principiantes. Portanto, se vocês não forem principiantes, não precisam de fazer isto. Mas para principiantes, eu gostava que desenhassem uma cruz no meio do papel. Quando eu digo no meio, não é exatamente no meio. É uma linha que atravesse várias partes do que vocês estão a desenhar. Portanto, que corta através de várias formas. E depois uma linha horizontal que também corte várias formas. E depois façam o mesmo na folha de papel. Portanto, esta linha vai-vos ajudar a fazer uma âncora para depois desenhar o resto das formas. Eu já vos vou mostrar como é que se faz isso, tá bom? Só queria dizer uma coisa que é, para quem só chegou agora, eu hoje estou muito comprimido entre a câmera e o papel. Portanto, eu não tenho espaço quase nenhum. E eu vou ter que desenhar de lado, que é para vocês verem o que é que eu estou a fazer. Mas isso significa que vamos ter um problema de... Enfim... Vou só ver se consigo aqui inverter a imagem. Ahá! Agora sim. Agora a imagem está como eu quero. Portanto, como eu estava a dizer... Vou só mostrar pela última vez então o Juan, mas desta vez na posição certa. Porque ele estava invertido. E eu esqueci-me de fazer a imagem ao contrário, no computador. E portanto, mais uma vez, só os detalhes de granulação da aguarela. Portanto, vocês podem ver a textura. E... Eu vou-vos ensinar isso tudo nos tais vídeos que vou libertar no YouTube. Portanto, respondendo a outras perguntas. O John pediu-me para eu ensinar a desenhar mãos. Como tal, John, não sei se estás a ver este vídeo ou não... Está aqui uma mão. Portanto, hoje vão aprender a desenhar, seja o que for. Não interessa se são mãos ou não. O processo é exatamente o mesmo. Depois tenho... Duas perguntas que foram feitas por duas pessoas. Mas a pergunta é muito parecida. A primeira pergunta é da Nardine. E ela perguntou... Como é que a gente desenvolve uma técnica? E a Sadia perguntou uma coisa também muito parecida. Que é como é que a gente liberta a imaginação e a criatividade. Então, antes de começarmos com a aula prática, eu queria primeiro falar sobre isso. Tenho algumas sugestões para vos dar. A sugestão número um... Eu penso que este livro está traduzido em português também. Chama-se A Via do Artista, ou O Caminho do Artista. E, portanto, eu gostava que vocês, se tiverem um interesse em criatividade e em desenvolver a vossa capacidade artística, eu recomendo altamente este livro. Escrito pela Julia Cameron. E chama-se The Artist's Way em inglês. Mas certamente que também há uma versão em português. Porque este livro vendeu imensos exemplares. E... Só para vos pôr a par. O Caminho do Artista é um livro prático. Portanto, vocês têm que fazer exercícios práticos. Não é para simplesmente lerem e acabou. Não. É um livro prático. E, então, uma coisa que eles falam no livro, e que eu achei tão incrível, tão incrível, é que todos os dias de manhã, quando se levantam, escrevam um diário com todas as ideias que vos surgirem à cabeça, mas não censurem nada. Escrevam tudo o que vos vier à cabeça. Portanto, têm que escrever muito rápido, que é para apanhar as ideias todas. E se os pensamentos que vos vierem à cabeça não forem lógicos, ou se forem absolutamente absurdos, não interessa. Escrevam à mesma. Não censurem nada. E depois há uma coisa, que é, não vão ler o que escreveram durante umas três ou quatro semanas. É inacreditável. Quando eu reli o que eu tinha escrito, há três ou quatro semanas atrás, eu fiquei absolutamente fascinado com as ideias espetaculares, atrevo-me até a dizer, geniais, que estavam naquelas páginas, e ideias que eu já me tinha esquecido. E então, eu queria só deixar uma coisa bem clara, que é, da mesma forma que o nosso inconsciente tenta esquecer-se e suprimir os processos inconscientes para que o consciente não os perceba, vou-vos dar um exemplo. Vocês acordam, tiveram um sonho, o sonho está muito vívido durante 20 ou 30 segundos, e o que é que acontece passado 20 ou 30 segundos? Esquecem-se do sonho. Portanto, o inconsciente suprimiu a lembrança dele mesmo. Eu descobri que nós fazemos exatamente o mesmo com as nossas melhores ideias. O nosso inconsciente bloqueia e esquece, de propósito talvez, as melhores ideias que nós temos. E elas estão particularmente vivas quando uma pessoa acorda e escreve logo de manhã, antes de comer e tudo. Tá bom? Portanto, comprem este livro, da Julia Cameron, O Caminho do Artista, The Artist's Way, um livro fantástico. Depois, outra sugestão que eu tenho para vocês, e esta é em Portugal, mas mesmo que estejam no estrangeiro, conseguem fazer de qualquer parte do mundo, porque ela também faz consultas através do Zoom, do Skype, etc. É uma terapeuta de arte incrível, com quem eu comecei a trabalhar há relativamente pouco tempo. Só tivemos talvez umas 6 sessões, e eu já estou a sentir uma mudança fenomenal. O nome dela é Katia Alhandra, e vocês conseguem achá-la no Facebook, nesta página que se chama Voz da Alma, Voice, Art and Healing. E então, a Katia vai trazer um lado absolutamente espontâneo à vossa arte. Há uma série de exercícios que vocês vão fazer, e que são totalmente diferentes de simplesmente aprender a pintar segundo uma técnica mais clássica, mais tradicional. Eu vou-vos dar um exemplo. Esta pintura que eu acabei de fazer há poucos dias, acho que está ao contrário, mas não interessa. Esta pintura foi totalmente feita com os meus olhos fechados. Portanto, eu pintava enquanto ouvia música, os olhos estavam sempre fechados, e eu só podia abrir os olhos para tirar mais tinta da paleta, e a seguir voltava a fechá-los e pintava, pintava e pintava sempre de olhos fechados. Portanto, isto é um exemplo de um processo criativo dos muitos com os quais vocês podem trabalhar com a Katia. Portanto, eu recomendo altamente, e até digo uma coisa, o melhor é marcarem já, porque a Katia não tem mãos a medir. E agora então que eu acabei de fazer publicidade à borla, eu espero que a Katia veja este vídeo um dia e fico feliz, certamente que ela vai ter dezenas e dezenas de pessoas a querer marcar consultas com ela e sem conseguirem. Porque ela é realmente fenomenal. E só para terminar, há mais uma coisa que eu vos queria dizer sobre este tema da criatividade. Eu vou-vos trazer agora um poema do Miguel Ângelo, porque há um termo técnico que se chama a maldição do artista, e é uma coisa que só vos acontece se vocês forem verdadeiramente bons. Portanto, os maus artistas não sofrem desse problema, da maldição do artista. Os bons artistas sofrem muito. Vou-vos dar um exemplo. A Maria Callas era conhecida por entrar em pânico antes de subir ao palco. E, no entanto, ela foi a voz mais importante do século XX, na música clássica. Outro exemplo, Pablo Casals, um dos maiores violoncelistas da história. O Pablo Casals estava a ensinar um aluno, um aluno muito bom, um profissional excelente, de carreira, e ele também só ensinava esse tipo de... Desculpa, eu estou aqui a receber chamadas, mas não posso atender. O aluno perguntou-lhe uma vez o que é que acontece, porque sempre que ele toca, o som não lhe soa bem. Ou seja, ele já anda a estudar violoncelo há tantos anos, e já anda com tanta coisa assim, só que não está a conseguir desenvolver a sua arte. E ele perguntou a Pablo Casals porque é que tudo isto me soa muito mal. E o Pablo Casals respondeu, e a resposta é incrível. Quem é que te disse que isso alguma vez irá mudar essa sensação? Ou seja, um dos maiores violoncelistas do mundo achava que ainda tinha muito a melhorar. Ele próprio, Pablo Casals, não gostava de se ouvir em gravações. Tá bom? E vou-vos ler agora um texto do Miguel Ângelo, e que queria deixar bem claro que o próprio gênio e o próprio divino do Miguel Ângelo sofreu dessa maldição do artista. Isto foi uma carta que ele escreveu em 1509, quando ele estava a pintar a Capela Sestina. Uma das melhores pinturas da história, a fresco. Dificílimo de pintar a fresco. E Miguel Ângelo sofria também da maldição do artista, portanto ele achava que o que ele estava a fazer não prestava para nada. Então vou-vos ler a carta que ele enviou ao seu amigo Giovanni, e fiquem com muita atenção. 1509, enquanto ele estava a meio do teto da Capela Sestina, que demorou quatro anos a pintar. Eu já tenho bócio desta tortura, aqui encurvado como um gato na Lombardia, ou em qualquer outro lugar onde a água estagnada seja veneno. O meu estômago está esmagado sob o meu queixo. A minha barba aponta para o céu. O meu cérebro está esmagado num caixão. O meu peito torce como o de uma árpia. O meu pincel, acima de mim o tempo todo, pinga tinta, pelo que o meu rosto fez um ótimo chão para excrementos. Os meus quadris estão a moer nas minhas entranhas. O meu pobre rabo tenta ser um contrapeso. Todo o gesto que faço é cego e sem rumo. A minha pele está solta por debaixo de mim. A minha coluna está cheia de nós de tanto se dobrar. Estou curvo e tenso como um arco sírio. Porque eu estou assim preso, os meus pensamentos são tripas, pérfidas e loucas. Todos disparam mal através de uma zarabatana torta. A minha pintura está morta. Defende-a por mim, Giovanni. Protege a minha honra. Eu não estou no lugar certo. Eu não sou um pintor. Miguel Ângelo, não? Portanto, acho que isto já respondeu a essas perguntas. Agora tenho mais duas perguntas e depois vamos começar com a aula prática. A primeira é da Adrienne e ela perguntou porque é que quando ela desenha a mesma imagem todos os desenhos saem diferentes e não se parecem uns com os outros. Há duas razões para isso. A primeira é que quando vocês são artistas também estão a responder aos impulsos do momento. Portanto, não vos vai ser fácil ou até necessário criar exatamente o mesmo tipo de arte o tempo todo. Porque estão a responder ao impulso do momento. Mas há uma segunda razão e muito mais poderosa que essa. É falta de técnica. É porque não têm ainda um sistema automatizado. E, portanto, se vocês quiserem aprender a desenhar e desenhar sempre bem, vocês têm que ter um sistema absolutamente automatizado. Tem que vos fluir naturalmente porque vem de prática, mas não é apenas prática. Porque quem pratica mal apenas cimenta erros. É um sistema lógico. E é hoje que vamos aprender aqui. Portanto, eu vou vos ensinar como desenhar esta mão ou qualquer outra forma. E há uma outra pergunta também. Ah, e já agora respondendo à Adrienne. Eu acabei de ver uma conferência TED, como foi enviado pela Maria. Muito obrigado, Maria, se estiveres a ver este vídeo. Que é de um psicólogo chamado Paul Rulkins. E ele diz que a maioria da população está sempre errada. E isso é um dado. Portanto, apenas... E há estudos muito, muito bons sobre isto. Apenas 3% da população... 3%, hã? É capaz de pensar fora do sistema em que foi ensinada a pensar. 3%. São esses 3% que puxam a nossa civilização para a frente. Agora, o lado bom disto é que parece que essa capacidade de pensar fora da caixa é muito, muito, muito de educação. Portanto, pode ser treinada. Não é uma coisa inata. Não é uma coisa que nasce com a pessoa. É uma coisa que se treina. E ele disse uma coisa que eu achei tão fantástica. Que é... Vocês não querem ser tão maus, tão maus, que acham que são bons. Então, ele deu um exemplo. Que é... Imaginem que há uma corrida numa autostrada. Que, infelizmente, isso está a tornar-se moda. Mas, imaginem que há uma corrida numa autostrada. E vocês conduzem tão mal, e tão devagar, e são tão maus. Que, como não veem nenhum carro à vossa frente, acham que estão à frente da corrida que vão ganhar. Porque não veem ninguém à frente. Isso é a definição de ser-se muito mau. E acontece muito nas artes. Não perguntem porquê. Talvez ego. Portanto, é muito importante que vocês estejam sempre a ver alguém à frente que é ainda melhor do que vocês. Que é para vocês poderem assimilar todo esse saber e conhecimento. Vocês não querem ser os últimos, achando que são os primeiros. Agora, vou então começar com... Vou então começar com a aula prática. E na técnica bargue, que foi o método de desenho mais importante do século XIX, foi, como eu já vos disse no início da aula, foi exatamente assim que artistas como John Singer Sargent, José Malhoa, Soares dos Reis, aprenderam a desenhar e a esculpir. A primeira vez que eu fiz um desenho de bargue tem que ser feito exclusivamente à vista. Portanto, vocês não podem tirar medidas, exceto se forem principiantes. Se forem principiantes, podem desenhar esta cruz que eu desenhei na folha e fazem o mesmo no desenho original. Está bem? Se forem principiantes. Se não forem, não é preciso. E se forem principiantes, podem medir a largura total do desenho e a altura total. Mais uma vez, se não forem principiantes, não é preciso. Mas, com estas quatro medidas, vocês têm que ser capazes de desenhar isto tudo e com precisão. E eu queria dizer-vos que quando eu fiz o meu primeiro desenho de bargue, a minha margem de erro era à volta de uns dois milímetros, talvez. Porque mais tarde, quando eu tracejei tudo em papel vegetal e sobrepus no desenho, eu às vezes conseguia ver alguns erros à volta de dois milímetros. O meu segundo desenho de bargue, a margem de erro caiu para metade, à volta de um milímetro. E hoje em dia isto é ridículo, porque o meu olho tornou-se tão preciso que a própria textura do papel já me irrita porque deforma o que eu estou a desenhar. Porquê? Porque a minha margem de erro hoje em dia é à volta de um terço de milímetro. Portanto, é uma coisa que quase que não se pode medir. E eu queria dizer-vos isso mesmo, que é, vocês têm de começar primeiro com dados objetivos, mas à medida que vocês avançarem e se tornarem melhores e melhores, vai ser cada vez mais baseado em sensações. Mas primeiro tem que ter o olho treinado, está bem? Não é agora. Então vamos começar. Eu já marquei os quatro pontos a partir do centro da cruz, portanto medi esta largura e marquei. Medi a altura, desculpem, a altura total até aqui, até esta linha, que é a linha mais alta e marquei. A largura deste lado, desde o centro até ali, marquei e o mesmo com a parte de baixo. Então agora vamos começar com a aula mesmo bargue. E, regra número um, vocês não podem usar curvas. Não se pode. Tem que ser exclusivamente linhas retas. No início do desenho, não se pode usar curvas. Porquê? Porque a curva cria ilusões de óptica e vocês não vão ser capazes de ver se a forma está distorcida ou não. Mais uma vez, isto é psicologia humana. O ser humano não é capaz de analisar curvas com a mesma precisão com que analisa linhas retas. Há montes de ilusões de óptica que são baseadas em curvas e em espirais. Por essa razão. Está bem? Portanto, não há cá curvas. Então vamos começar e vamos pensar em termos de linhas retas apenas e linhas grandes. Agora, uma coisa que vocês podem usar, um instrumento, é este espeto para as espetadas. Eu gosto dos de metal porque são mais direitos. Os de madeira, às vezes, são um bocadinho tortos e, portanto, não são tão bons. E volto a repetir, isto é para principiantes. Eu dou isto aos meus alunos. Espero que um dia ninguém espete ninguém. Mas, se vocês forem mais avançados, não precisam disto. Mas eu gosto por duas razões. A primeira é que, se assegurarem na argola em cima, isto cria um fio de prumo. E, portanto, permite-vos ver se as vossas verticais estão mesmo verticais ou não. Ajuda muito. O que mais tarde vai-vos permitir ver se há partes do desenho que estão na mesma vertical que outras partes do desenho. Faz sentido? Outra coisa que eu gostava também de vos mostrar é que o lápis... Convém que vocês desenhem num papel suave, sem textura, mas o lápis convém ser macio. Convém ser, por exemplo, um 2B. Não carreguem. O desenho vai ser feito muito levemente. Mas porquê um 2B? Porque é muito fácil de apagar. Se vocês usarem um lápis mais rijo, apesar da cor ser mais clara, portanto, teoricamente seria mais fácil de apagar. Não é. Porque os lápis rijos marcam a superfície do papel. Portanto, criam um solco. E mesmo que vocês mais tarde apaguem, o papel já ficou destruído pela dureza do lápis. Portanto, um lápis macio é ideal. Queria só também mostrar-vos mais dois materiais. E depois então começamos com ela mesmo. Uma borracha miolo de pão que eu adoro. Portanto, isto é uma marca checa. Coenor. É como o nome do diamante. Sabem aquele diamante da África do Sul? Portanto, esta borracha é absolutamente espetacular. E é possível vocês apagarem sem destruir o papel. É por isso que eu gosto de borrachas miolo de pão. Mas há uma outra marca que eu também recomendo, que é um pouco mais macia. E, como tal, a outra marca é a melhor para o carvão. Portanto, o Coenor é perfeito para lápis. Lápis de grafite, não é? Mas a Faber Castell é absolutamente brilhante para carvão. É muito mais ductil. É mais pliável. Portanto, vocês até podem puxar tipo plasticina e formar agulhas muito finas para apagar por menores pequeninos e por aí fora. Portanto, eu gosto muito destas duas borrachas. E agora, vamos começar então com a aula. Eu, pessoalmente, costumo pôr os meus lápis num destes... Não sei dizer em português. Em inglês é pencil holder. Porque gosto do peso. Gosto de sentir a gravidade quando seguro o lápis. Há quem deteste este tipo de coisas. Mas eu desenho melhor quando tenho isto na mão. Além disso, como o lápis torna-se muito mais comprido, por vezes eu o seguro muito atrás para fazer linhas extremamente suaves que mal se veem. Portanto, regra básica do desenho. Quanto mais na ponta vocês segurarem, mais carregado e mais preto a linha vai ser. Quanto mais para trás, mais leve e mais clara a linha. E nós agora queremos começar com linhas relativamente leves. Ora, vamos então começar. Principiantes, usem sempre o espeto. Por exemplo, vamos agora medir para ver se o topo... Se este topo aqui está ou não está correto ali. Está. Portanto, eu marquei uma horizontal e vai dar exatamente ali. Portanto, isto está correto. E podem fazer o mesmo para outras partes do desenho. Por exemplo, onde é que está... Vamos imaginar isto. Onde a mão se encontra com a cruz. Este ponto aqui. É muito fácil. Se vocês usarem mais uma vez uma horizontal, vão poder marcar à vontade o ponto ali. Portanto, faz sentido o que eu estou a dizer? Se fizer sentido, escrevam sim. Comentem. Agora, como eu vos disse anteriormente, nós não podemos... Extensor de lápis. Muito obrigado. Obrigado, Mércia. É um extensor de lápis. Como nós não podemos usar, por enquanto, linhas curvas, vamos trabalhar exclusivamente com linhas retas e muito grandes. Portanto, por exemplo, vamos desenhar este zigue que vai até aqui e depois um zague pequenino na vertical a descer para baixo. Portanto, este zigue vai definir onde é que esta parte do antebraço vai ficar. É muito fácil. Portanto, nós começamos pelo ponto que já determinámos ali. Agora tiramos o ângulo. E agora pensem num relógio. Se vocês olharem para os ponteiros do relógio, quantos segundos para a hora é que isto está a apontar? Portanto, a vertical é o meio-dia, não é? Quantos segundos? É mais ou menos 5 segundos. Ou 5 minutos, se preferirem pensar em minutos. Então vamos tirar este ângulo e vamos puxar para ali. No mesmo ângulo, que é 5 minutos para a hora. Faz sentido? Uma coisa que eu não quero que vocês façam, e isto está errado, eu não quero que vocês tirem assim um ângulo e transfiram sem pensar. Porque certamente que vocês vão distorcer o ângulo. Certamente. Acontece sempre. Eu se tirar este ângulo aqui e puxar para ali, já distorceu ligeiramente. Está bem? Portanto, pensem sempre em quantos segundos no relógio. Vocês têm que perceber o ângulo intelectualmente para a seguir poderem desenhar. Então vamos fazer, como eu vos disse, vamos fazer aqui mais ou menos um ângulo que bata nos 5 segundos. E agora, principiantes novamente, se vocês tirarem este ponto na horizontal, sim, concluímos que a linha realmente termina ali. Portanto, isto está correto. Agora uma vertical para baixo. Esta vertical vai ser... Ficou um bocadinho torta. Eu estou a desenhar de lado e, portanto, às vezes tenho que ajustar. Vamos puxá-la um bocadinho mais para a esquerda. Pronto. Agora temos uma vertical. Portanto, o início do nosso braço está a nascer. Passo seguinte. Aqui do ponto de baixo de todos, do cotovelo, reparem que temos um espacinho que é mais ou menos um centímetro, um zigue, e depois há um zaga que sobe para cima. Portanto, este zaga está num ângulo de praticamente 45 graus. Isto em termos de segundos seria 7 segundos para a hora. Está bem? Mais ou menos. É um pouco mais. Neste caso, é uns 8 segundos para a hora. Portanto, nós temos de ser muito, muito precisos em termos de tempo. Então, o que é que eu vou fazer? Agora aqui eu não quero que vocês meçam. Eu quero que vocês calculem esta distância pequenina. Como é muito pequenina, é relativamente fácil de calcular. Portanto, eu vou fazer um zigue horizontal. E agora, vamos então puxar a tal forma que eu vos disse. e eu vou fazer um zague aproximadamente neste ângulo. Depois, mais tarde, vou ajustar. Isto é só o início do esboço. Agora, toda esta linha aqui, a vertical que desce para aqui abaixo, reparem que tem curvas e contracurvas. Ignorem isso tudo. Eu quero que vocês desenhem primeiro uma reta apenas para estabelecer o bloco da forma. Principiantes, se vocês medirem deste ponto aqui do pulso a este ponto aqui de baixo, da parte da carne, é uma vertical perfeita. Portanto, eles estão exatamente na mesma linha. E é isso que nós vamos fazer. Portanto, eu vou tirar a medida que nós já tínhamos feito antes. Vou puxar isto só um bocadinho mais para a direita. E vamos então descer a linha nesta direção. Portanto, faz sentido. Agora que temos uma linha vertical, já agora, desculpem lá, vou só tapar a câmara um bocado para poder ver o que estou a fazer. Para quem só chegou agora, eu hoje estou extremamente comprimido entre a câmara e o papel. Portanto, estou a desenhar de lado. O que significa que tudo o que eu estou a desenhar está distorcido por perspectiva. Mas como eu tenho muita prática, geralmente eu consigo corrigir sem problemas. Mas, principiantes, não façam isto. Principiantes, fiquem sempre de pé, exatamente a meio das duas folhas. Portanto, nesta linha, os vossos olhos têm que estar exatamente a meio, para não haver distorções de formas. Agora, seguinte. Reparem que... Temos aqui esta forma, Zig. Portanto, vamos desenhá-la, porque não. Zig. E é seguida por um Zag horizontal. Então, eu vou-vos pedir qual é o tamanho disto. É, mais uma vez, aproximadamente um centímetro. Portanto, vou só cortar isto um bocadinho mais antes do que eu tinha feito. e agora, Zag. Horizontal. Está bem? Depois temos... Vamos continuar agora com todas as formas e, à medida que a forma se desenvolver, vai ser cada vez mais fácil de ver onde é que as coisas estão. Portanto, próximo passo... Eu só tenho aqui... E reparem que esta linha pode ser cortada aqui. Portanto, não é necessário prolongar tanto. Agora, o próximo passo é... Reparem na distância que está entre esta linha e o contorno de fora. faz quase o bico de um pássaro olhar para baixo. Não sei se estão a ver um pinguim e depois tem este bico que olha para baixo. E, portanto, eu vou tentar manter aproximadamente a mesma distância. mas... E vou tomar a linha de dentro, não é de fora. Vou só reforçar para se ver melhor. Então, agora, vamos fazer um... Zig... Vum... Até aqui. E depois um... Zag... Até ali. Estão a perceber? Zig... Zag... Não há cá curvas, de momento. Então, se tomarmos esta distância... Vocês podem perfeitamente... Só ver o que é que estou aqui a fazer. Vocês podem perfeitamente puxar o Zig... Aproximadamente até aqui. E agora um Zag que sobe... E que vai bater ali. Agora... Há uma coisa que eu queria frisar. À medida que a forma aparece... Eu vou carregar mais no desenho, que é para vocês poderem ver. Porque isso vai depender muito da câmera... De cada um... Do monitor. E, portanto, como eu estou agora a carregar mais... Já vão conseguir, talvez, ver melhor. Pronto. Agora já se vê. E... E aquelas linhas antigas. E temos aqui o extremo... Do desenho que já tinha sido feito antes. Agora reparem que... Esta linha... Que vai... Desde o limite do braço... Até cá abaixo... Não é uma vertical. Portanto, se vocês puserem o vosso... Medidor... É mais ou menos um minuto depois da hora. Um minuto e meio... Entre um a dois segundos depois da hora. Estão a perceber? Não é uma vertical pura. Portanto, vamos puxar... Mas, no lugar de puxar uma vertical... Vamos inclinar ligeiramente. Olha, está a bater certo. Portanto, esta linha aqui... Vai subir... Para ali. Estão a perceber? Depois... Eu vou só carregar mais um bocadinho... Para... Para poderem ver melhor. Portanto, isto num desenho a sério... Vocês nunca carregam. Porque se não custa apagar. Desenham o mais leve possível. Mas, para os vossos monitores conseguirem ver muito bem... Eu estou a carregar mais... Que é para não haver problemas. Depois... Passo seguinte... Continuando ainda com zigzags... Sem curvas nenhumas. Chegamos agora aqui a este ponto... Em que eu vou calcular... A altura... Em que começa este zig. Faz sentido, não é? É muito fácil... Porque é pequenino. Mais uma vez... É aproximadamente um centímetro. Portanto, eu vou puxar a linha... Para ir até aqui. Zig... E agora temos um zag... Estão a perceber a ideia? Que começa a colar. Portanto, temos um zag. Principiantes... Onde é que o zag para? Podem sempre medir com o vosso... Com o vosso aspecto. Portanto, a horizontal termina aqui. Ponto seguinte... E a gente, pouco a pouco, vai chegar lá. Zig... Daqui até ali... É um zig. E como é uma forma pequenina... Mais uma vez... Vocês conseguem medir o olho... É assim... Quem é mesmo principiante... Não é capaz. Mas tentem. Não meçam, por favor... Com réguas... Nada disso. Porque senão vocês nunca vão treinar... O vosso olho a detectar as diferenças. Vocês têm que desenhar muito, muito, muito... À base do olho. O método de bargue... É isso mesmo. Então, temos aqui um zig... Que eu agora vou desenhar... Ali. Zig. Passo seguinte... Temos... Um zag... Muda de ângulo, não é? Zig para cima e zag para o lado. Então... Se temos um zag para o lado... Agora vou tentar captar este ângulo... E puxar... Para... Ali. Estão a perceber? A forma gradualmente está a começar a aparecer... Se bem que tem... Há uma coisa que eu queria vos dizer... Que é... Há sempre distorções causadas pela lente. E como ainda não temos curvas... Por exemplo... Mais tarde... Eu vou cortar este canto. Portanto... Vai parecer que o ângulo vai mudar... Mas de momento... Eu estou a ignorar isso tudo. Eu quero só rapidamente construir uma forma básica... Para depois em cima dessa forma... Então começar a desenhar as curvas e as formas com mais precisão. Portanto... Passo seguinte... Reparem que aqui nesta unha... Principiantes, mais uma vez... A unha está na linha horizontal... Foi por isso que eu pus a linha a passar por aqui... Que é para saber depois onde é que fica a unha... Esta distância... Entre a unha... E o extremo do braço... É muito fácil de medir... Porque é... Escrevam lá... Escrevam lá... Porque é pequenina... Então... Se esta distância é pequenina... Vai-me ser relativamente fácil de medir aqui... Ao olho... Ziga... Portanto... Eu sei que o fim do dedo vai ser aproximadamente ali... Mais tarde vou corrigir algumas medições... Como é óbvio... Mas é assim que se começa um desenho bargo... Agora... Passo seguinte... Se eu tenho este zigue aqui... Eu vou ter que imaginar um zague a subir... E a distância é fácil de medir... Porquê? Escrevam lá... Porque é... Pronto... Se não escreverem eu não sei se estão a entender... Esta distância é fácil de medir... Então o que eu vou fazer aqui... É... Vou marcar de início um zigue... E depois é seguido por um zague horizontal... Portanto... Eu nesta fase do desenho não quero... Desculpem... O lápis escapou-me... Eu nesta fase do desenho não quero de forma nenhuma... Criar... Curvas... Porquê? Porque as curvas causam ilusões de... Se não escreverem eu não sei... Agora... Que temos este zigue... Vamos ao seguinte... Zague... Para cima... E vamos imaginar que este zague dispara... Vum... Dispara para onde? Algures aqui... Portanto... O zague tem que vir... Mais ou menos neste ângulo... Se não for... É por causa que correu mal... E então vamos agora puxar o zague... E é a forma de disparar mais ou menos para aquele ângulo... Estão a perceber? Portanto... Imaginem sempre que... Ah pois é... Ótica já não tem P com o acordo ortográfico... Imaginem sempre que as linhas disparam... Como se fossem mísseis ou setas... Portanto... Sei lá... Esta linha aqui de cima da mão... Da mão... Das costas da mão... Para onde é que a linha está a apontar? Se vocês dispararem a linha... Vai ter aqui ao meio desta linha... Portanto... Mais tarde... Vocês vão poder verificar... Se as coisas estão no sítio certo ou não... Tá bom? Agora... Passo seguinte... Eu vou ter que começar a acelerar um bocado... Porque... Porque se não... Acabamos por depois... Ficar sem muito tempo... E eu ainda quero... Responder a questões e a fora... Portanto... Eu se calhar vou ter que desenhar um bocadinho... Sem explicar muita coisa... Porque eu desenho muito mais rápido... Se não estiver a explicar... Então... Seguinte... Esta linha... Vamos... Tentar... Ali... Um zig... Não parece mal... Agora... A ponta do dedo... Se nós sabemos onde é que está a ponta desta unha... Vai ser muito fácil calcular... Onde é que está a ponta deste dedo... Se medirmos agora... Vemos que é praticamente uma vertical... Portanto... O nosso... Fio de prumo... Está praticamente vertical... O que significa... Que este dedo... Vai estar em linha... Talvez ali... Vai estar em linha... Com o dedo de baixo... Faz sentido onde eu estou a chegar ou não... Em termos de altura... A altura... Se vocês medirem assim... É... Parece-me bater certo... Portanto... Isto parece-me correto... Por agora... Então vá... Zig... Zag... E agora... Vamos ignorar todas estas curvinhas... Vai ser apenas um grande... Zig... Está bem? Portanto... Não pode haver... Pronto... Então agora o que é que fazemos? Eu vou... Eu vou... Rapidamente mostrar... Qual é o passo seguinte... Não... Deixem-me fechar de primeira forma... Porque senão isto nem parece ainda uma mão... Isto é apenas o início... Aqui... Zig... Quase na horizontal... Mas não é bem na horizontal... É um bocadinho... Na diagonal... Se eu primeiro vou fazer este... Zag... Da parte de baixo do dedo... E agora vou fazer... Quase... Horizontal... Mas é um bocadinho na diagonal... E depois o que é que acontece aqui... Vocês conseguem agora... Calcular a distância... Entre a linha... E o rebordo do dedo... Porquê? Porque é uma forma... Já sabem... Pequenina... Então esta distância... Como é tão curta... Eu rapidamente consigo calcular... Que é aproximadamente aqui... Já está... Então agora o que é que fazemos... Horizontal... E depois... Zaga para baixo... E as formas vão... Começar... A unir-se... Portanto... O início do dedo... Está a começar a aparecer... Passo seguinte... Esta distância aqui... Eu agora vou ter que medir... A olho... Mas para principiantes... Não meçam muita coisa... Quer dizer... Meçam sempre a olho... Mas... Tentem usar raciocínio lógico... Porque senão nunca vão aprender... Mesmo a sério... Só percebendo... É que vão fazer bem... Então... Vou-vos mostrar uma... Forma muito simples... De saberem... Onde é que este ponto fica... Se a linha tem que crescer mais para a esquerda... Ou para a direita... Ainda não sabemos... Então é muito fácil... Este ponto aqui em baixo... Que nós já tínhamos determinado... No início da aula... Agora... Se tirarem o ângulo... Entre esse ponto... E o fim daquela linha... E transferirem o ângulo... Vai-vos dar... Um zig... Aproximadamente... Ali... E mais uma vez... Só... Linhas retas... Nós não estamos ainda autorizados... A fazer... Curvas de forma nenhuma... Vou-vos só muito... Agora rapidamente mostrar... Como é que se iniciaria... Então uma curva... Com retas ainda mais pequeninas... Então por exemplo... Esta curva que está aqui... Tem... Um zigzinho... Muito pequenino... Neste ângulo... Tem um zag... Um pouco maior... Neste... Para ir 3 vezes maior... E depois tem outro zig... Aqui... O mais pequenino... É este primeiro... Então vamos começar... Com um zig pequenino... Portanto... Zig... Depois vamos ter... Zag... E finalmente... Vamos ter este último... Zig... Portanto... Começou a nascer... A curva... Da mão... Se vocês simplesmente desenharem uma curva... De certeza que fica torto... Fica gordo demais... Fica tipo balão... Portanto vocês não querem fazer isso... Está bem? Agora... Passo seguinte... Vou só aqui começar a... Eu rapidamente vou agora marcar uns pontos... Que é para não... Para não perdermos assim muito tempo... Eu podia estar-vos aqui a explicar tudo... Mas depois nunca mais saímos daqui... Então... O que eu agora se calhar vou fazer... Vou começar já a partir em zigos pequeninos... Zig pequenino... Outro zaga... E outro ziga... Portanto... Zig pequenino... Estarrei até aqui... Eu diria... Depois... Outro... Zague... E finalmente... Um zigue para cima... Portanto... O nosso dedo... Está a começar a aparecer... Zig... Depois... Zague vertical... Ou quase vertical... Não sei se conseguem ver isso ou não... E... O dedo está-me a parecer um pouco fino... Eu já vou lidar depois com isso mais tarde... Agora de momento estou só a... Rapidamente a criar formas... Zig comprido até aqui... Até o nó do dedo... E depois zague para baixo... Então vamos fazer aqui um zigue... Comprido... Este ponto está na mesma... Está quase na mesma vertical que o fim daquele dedo... Vamos supor que o dedo está correto... Então o ponto para ali... E agora... Zague... Um bocadinho... Mais na horizontal... E depois finalmente... Zig novamente... Mais para cima... Isto é uma chatice... Eu não poder estar no meio dos desenhos... Que estou a desenhar tudo de lado... Mas acho que estou a conseguir corrigir mais ou menos a perspectiva... Daqui a bocado eu já me ponho mesmo assim no meio... E começo a comparar as formas... Agora... Seguinte... Aqui... Exatamente a mesma coisa... Vou começar a partir a linha num zigue pequenino... Portanto... Zig que sobe um pouco mais... O ângulo... É aproximadamente este... Depois... Zague... Depois... Zig para cima... E finalmente... Vou só reforçar aqui... A forma... Que é para se ver melhor... Ora bem... Este tem de crescer ligeiramente... Porque este ângulo aqui de baixo estava um pouco errado... Tem de subir mais... Pronto... Então agora estamos a começar... A ter uma mão... Muito rapidamente... Eu estou sempre a dizer isto... Mas eu depois acabo sempre por falar... Que eu sou um falador... Eu não devia falar... Que é para acabar isto num instante... Mas... Vá... Vamos falar um bocadinho... Esta distância... Conseguem medi-la ou não? Sim... Porque é... Pequenina... E é menos de um centímetro desta vez... Portanto... Eu vou supor que é algures por aqui... Agora... Zig neste ângulo... É inclinado... Portanto... É à volta de uns 3... 4 minutos depois da hora... Portanto... Zig... E depois... Zag... Mais ou menos... Por agora... Eu vou só acrescentar um bocadinho aqui ao dedo... Parece-me um bocado curto... Pronto... Já melhorou... Rapidamente... Vamos fazer só o resto... Esta distância pequenina... É muito fácil de medir... Portanto... Zig para cima... Zag... E... Zig... Está bem? Depois... Zig comprido... Portanto... Eu não quero ver cá... Curvas... Desculpem... Vou só ter que subir isto ligeiramente... E aqui vai ter que descer... Pronto... Já melhorou... Zig comprido... E agora... Estamos numa fase do desenho... Que eu queria só mostrar-vos... Aqui... Vai ser... O dedo... E vertical para baixo... Aqui... Inclina desta maneira... Zig... Pronto... Só para aqui acima... Portanto... Eu vou... Eu vou agora marcar... A forma... Como se fosse um Zig... Eu sei que é uma curva... Isto ainda vai crescer... E ainda vamos ter que puxar esta forma um bocadinho mais para a esquerda... Mas agora não interessa... Portanto... Vai ser uma curva... Zig... E depois... Zag para cima... E eu queria só que vocês vissem que... Começou... O início da mão... Portanto... A estrutura vai ser cada vez mais fácil de desenhar... As informações estão a começar a sobrepor-se... O que significa que temos cada vez mais informação e pontos de referência... Está bem? O pior é mesmo o início... É marcar as primeiras linhas... Passo seguinte... Zag... 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 Não gosto desta forma... Não gosto desta forma... Eu já vou visitar esta forma daqui a bocado... Mas isto vai ter que descer mais um bocado... Zag... Para aqui... E... Falta o dedo de fora... Isto agora... Vou só muito rapidamente marcar aqui... Alguns... Alguns pontos... Para não se perder muito tempo... Zig... Do tecido... Que ela está a segurar... Que liga... Aquela linha... Está bem? E depois temos... Esta distância pequenina... Que é muito fácil de calcular... Porque é pequenina... E agora temos então... Zig... Zag... E finalmente... Zig... Tal como eu estava a supor... Esta forma de fora tem que sair mais... Para... Para... Para fora... Portanto eu vou subir... Aqui o ângulo mais... Para ter mais distância... E esta... Automaticamente esta linha subiu... Porque as linhas estão relacionadas... Se um ângulo tiver torto... Automaticamente a linha seguinte... Também está torto... Também está torta... Está bom? Então agora... Temos mais uma linha aqui... E qual é a distância... Entre o dedo... E esta linha? Não sei... Porque ainda não desenhámos o dedo... Lembram-se que aquelas retas... São apenas no início... Para facilitar a vida... Ainda não começámos com as curvas... Portanto... Eu agora vou ser obrigado... A desenhar primeiro... Este zig pequenino... E aquele zag... Que é para o dedo... Começar a fazer sentido... Em termos de forma... Portanto isto agora vai sair... Para a frente... Para a esquerda... E depois... Um bocadinho mais... Para a direita... Está bom? Desculpem... É assim... Portanto... Assim... Para cima... E para ali... Pronto... Agora já tenho o contorno do dedo... Já me começa a ser fácil... Calcular onde é que aquela linha vai ser... Vai ser aproximadamente aqui... E a linha vai... Vamos uni-la com o zig anterior... Pronto... Zig... Subir até aqui... E depois temos um... Zag... Que é ligeiramente diferente... Em termos de ângulo... Cá está... E eu vou usar a linha de cima... Pronto... Portanto... As formas estão a começar a surgir... E agora reparem que... Vou só puxar isto um bocadinho mais para fora... Já está... Agora reparem que... À medida que a forma se desenvolve... É sempre cada vez mais fácil... Desenhar o resto... Vamos por exemplo desenhar aqui o contorno do braço... Temos aqui montes de curvas... E contracurvas... Vocês já sabem... Não há cá curva nenhuma... Desenhamos primeiro com retas... Então... Primeira reta... Vamos dizer... Zig... E vamos tomar o ângulo... Então... Nesse caso... A linha... Vem um pouco mais... Nesta direção... Principiantes outra vez... Onde é que a linha para... Podem medir horizontal... E calcular... É mais ou menos aqui... Pronto... Passo seguinte... Zague... Nesta direção... Estão a perceber a ideia? E ainda não desenhei as curvas... Eu estou a começar apenas... Com formas bicudas... Formas muito... Básicas... Para nós percebermos se os ângulos estão lá ou não... Passo seguinte... Vamos só aqui fechar a forma... Para dar a ilusão... Como a forma é criada pela sombra... Se nós não desenharmos as sombras... Às vezes fica tudo muito estranho... Por exemplo... Unha... Qual é esta distância? É mais ou menos um centímetro... Então é relativamente fácil calcular... Zig... E depois... Zague... Mais tarde... Vamos desenhar a forma melhor... Para agora... Zig... Vamos começar com o redondo do dedo... Porque ainda não o fizemos... Portanto... Zig... Para cima... Zague... Mais saído... E depois finalmente... Zig... Começa a criar a ilusão de redondo... Passo seguinte... Zague da sombra... Zague... Está bem? Eu gostava que vocês vissem... Já agora vou só aqui desenhar o... O início do tecido... Aproximadamente aqui... Eu gostava que vocês vissem que a sombra... Corta... Mais ou menos por aqui... Até faz ali uma linha... Portanto... Se eu já tenho aqui o tecido... Que acabei de desenhar à vista... Já me é fácil... Agora começar... A marcar... A forma da sombra... E porquê que nós marcamos a forma da sombra? As sombras também têm forma... Portanto... As sombras não são só um esfumado... Tem que ter forma... Então vamos desenhar a forma desta sombra... Porque eu infelizmente... Tenho quase que terminar a aula... E como estamos a ficar sem assim... Lá muito tempo... Eu vou só rapidamente... Mostrar-vos qual é o passo seguinte... De um desenho de bargue... Zigue para cima... Portanto... Temos aqui este zigue... Depois... Zague... Zague... E reparem que este zague... Bate na linha... Que já tínhamos marcado... Vamos supor que a sombra é horizontal... Só para... Para... Para despachar... Horizontal... Quando chega a unha... A sombra desce... E depois... Cai na diagonal... Portanto... Desce um bocadinho... E depois cai... Na diagonal... Próximo passo... Agora que temos... A forma da sombra... Desenhada... Isto depois vai ser tecido... E para ir fora... Isto agora não interessa... É só para... Pronto... Só para vos dar uma ideia... Isto depois vai ser o tecido... Agora que temos a forma da sombra desenhada... O próximo passo que vocês têm que fazer... É... Encher... Esta zona de sombra... Com uma cor... Absolutamente lisa... Portanto... Eu não quero ver... Tons mais escuros... Ou tons mais claros na sombra... Não ainda... Temos que simplificar... Para depois mais tarde... Complexificar... Porque se nós não dominarmos o simples... Não dominamos o complexo... De forma nenhuma... E todos os grandes artistas... Começam com esta simplificação... Portanto... O passo seguinte... É... Começar... A encher... As sombras... Com uma cor... Lisa... Portanto... Não interessa se é mão... Ou se é pano... Ou se é... Seja lá o que for... Eu gostava agora que reparassem numa coisa... Que é... Apesar de... Apesar do que eu estou a fazer... É... É uma cor absolutamente lisa... Não tem... Não tem degradês... Não tem variações... Pronto... Vou deixar para agora... Que é para não interessa... Reparem... Como... Como a cor lisa... Já começou a ficar tridimensional... Já se começa a notar o volume... De que esta parte está muito mais afastada... Do que as costas da mão... E esta... É a grande aula... Que eu gostava que vocês aprendessem... Que é... No lugar de perderem tempo... Com aquelas... Aquelas delicadezas todas... Não sei o que... Não... Vão ao essencial... Simplifiquem... E depois mais tarde... Vocês vão terminar com um desenho... Que é absolutamente igual ao original... Eu infelizmente... Não tenho aqui nenhum desenho barco... Para vos mostrar... Porque está tudo em Portugal... Mas... Apercebam-se do valor... E do poder... De cores lisas... Quando a forma... É certa... Quando vocês têm a forma certa... É muito importante... Desenhar primeiro... Os contornos... Ora... Doris... Bem-vinda... Para iniciantes... Sempre... A partir de foto... Ou a partir de um desenho... Porque... É mais fácil copiar um objeto liso... Do que um objeto tridimensional... Portanto... É muito importante... É por isso que o desenho bargue... É o início da arte do desenho... Vocês quando aprendem a desenhar... Começam com os desenhos bargue... E então vamos fazer uma coisa... Que é... Infelizmente... Eu vou ter de terminar a aula de hoje... Peço desculpa... Por eu estar tão comprimido... Entre... Entre o desenho e a... E a câmera... Queria só então deixar-vos com... Com uma pergunta... Que é... Quem perceber de... De computadores... Ouçam... Eu estou-vos a dar estas aulas à borla... Agora... É a vossa vez de me dar algo de borla... Que é... Como é que a gente faz para fazer multi-stream... Para vários canais... Portanto... Para o Facebook... Para o Instagram... Para o YouTube... Tudo ao mesmo tempo... E a partir de um iPhone... Não achei resposta... Portanto... Se alguém me perceber de computadores... Por favor escreva-me... Mande-me uma mensagem privada... Porque eu preciso arranjar a maneira... De estas aulas... Começarem a espalhar... Pelos canais todos... Que eu tenho... E tenho agora então... Um pedido para vos fazer... Que é... Partilhem este vídeo... Vocês não têm se calhar noção... Mas... Para aprender a desenhar... A técnica clássica... Gastam-se milhares de euros... É um disparate... Se vocês têm amigos... Que querem aprender a desenhar... E não conseguem... Quando a informação... Está aqui disponível... Gratuitamente... Portanto... Agora competo-vos a vocês... Partilhar este vídeo ao máximo... E... Não se esqueçam... Que têm que subscrever... Ao meu canal de Youtube... Se quiserem ver... As aulas que eu estou a lançar... O Museu da Arte Contemporânea... E eu... Estamos a colaborar... Num curso Bargue... Intensivo... Portanto... Vão ser pelo menos... Cinco horas de vídeo... Que eu vou filmar... Em que eu vou mostrar-vos... Do princípio até ao fim... Como é que se desenvolve... Um desenho de Bargue... Está bem? Então... Muito obrigado a todos... E penso que não me esqueci de nada... Não... Então... Para a semana... À mesma hora... Às oito e meia... Hora de Portugal... Cá vos verei... Para continuarmos... O processo Bargue... Está bom? Obrigado a todos então... E... Até uma próxima... Tchau, tchau... Tchau... Tchau...